A nossa chave, a nossa pá, nós usamos pra cavar Cavando nossa mina, noite e dia sem parar Não vamos ficar ricos, nós nunca temos essa missão Cavar, 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 cavar É a nossa distração Cavando nossa mina, noite e dia sem parar Brilhantes de outras pedras poderemos encontrar Se temos sorte vai haver um milhão de pedras pra escolher E com tanta pedra pra escolher o que é que se vai fazer Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Pararate bom, pararate bom Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Pararate bom, pararate bom Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Pra casa agora eu vou Pararatingom, pararatingom Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou